E aí, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim aqui, gente, pra indicar pra vocês uma pipoqueira que eu comprei sensacional no site das Casas Bahia. Eu já tava muito afim de comprar essa pipoqueira porque todo mundo falava muito bem dela e... Eu sempre comprava pipoca de micro-ondas, né? E todo mundo fica falando que não faz muito bem, que coisa e tal, e blá, blá, blá... E eu resolvi comprar essa pipoqueira nessa quarentena pra fazer um monte de pipoca. Que eu adoro pipoca, gente. Eu gosto muito. Às vezes eu... Quando eu ia no shopping eu nem ia pro cinema. Eu só ia lá pra comprar pipoca de lá, que é sensacional. Então, ela chegou. É... Gostei muito. Ela é basicamente isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Você põe... É muito simples. Você não põe álcool... Álcool? Você não põe óleo, você não põe manteiga, você não põe nada. Você põe o milho aqui dentro, liga na tomada e bota uma vasilha aqui. Ela vai começar a pipocar, pipocar, pipocar. A pipoca vai cair aqui. Bota aí, ó. Vou botar um vídeo aí pra vocês verem. Esse medidor. Se você quiser colocar manteiga aqui pra deleter, depois você colocar na pipoca, pode. Então, conforme a pipoca vai esquentando aqui embaixo, ela vai aquecendo a manteiga em cima. E aí, só que aí não fica uma pipoca tão saudável, né, gente? Vai ficar uma pipoca com uma manteiguinha. Mas aí vai da sua preferência. Então, o que eu pude achar dessa pipoqueira? É ótimo. Faz a pipoca realmente, fica boa. Só que ela fica bem sequinha, tá? Bem seca, porque não vai nenhuma gota de óleo. Nem pode colocar aqui, porque senão estraga a máquina. E o sal, eu achei que não pega muito nela, sabe? Por mais que eu tenha colocado sal, ele não fica, sabe? Só fica no fundo. Eu vou ver algum sal diferente no mercado pra eu comprar, tipo, o Sazon, aquele salzinho... Bom, algum sal diferente pra colocar, pra ver se ele fixa nela. Mas, como vocês podem ver aí, ela funcionando perfeitamente e... Foi mais uma compra realizada com sucesso. Foi mais uma compra realizada com sucesso. Então é isso, minhas lindas. Um beijo e até o próximo vídeo.